Música Pesada de esperança, não posso pagar, de te adorar, eu não sei parar, de te adorar Pesada de esperança, não posso pagar, de te adorar, eu não sei parar, de te adorar Música Pesada de esperança, não posso pagar, de te adorar, eu não sei parar, de te adorar, de te adorar, de te adorar Música 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 Música